De hoje até o dia 30 de abril, o contribuinte deve fazer a Declaração do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. Mas esse período de dois meses é curto para algumas pessoas. Muitas deixam para a última hora, mas outras têm tantas dúvidas que acabam se perdendo no meio do caminho. Para conversar sobre a Declaração do Imposto de Renda deste ano, nosso programa de hoje recebe o Auditor Fiscal Ademir Gomes de Oliveira, Superintendente Adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul. O Frente a Frente está começando. Também participam do Frente a Frente de hoje as jornalistas Lívia Araújo, repórter de economia do Jornal do Comércio, e a nossa colega Simone Feultes, repórter aqui da TVE. A história do Imposto de Renda iniciou em 31 de dezembro de 1922, a partir da criação do Imposto Geral sobre a Renda no Brasil. Desde 1979, é o tributo número um em arrecadação. Em quase um século, muita coisa mudou e a cada ano surgem novidades que precisam ser bem entendidas pelo contribuinte. E para isso estamos conversando aqui com o nosso auditor. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vitor. O Leão está com as garras afiadas nesse ano? O Leão, vamos dizer assim, está atento aos contribuintes que estão obrigados à entrega da Declaração do Imposto de Renda 2018, base 2017. Como falaste, a entrega prevista começa hoje, dia 1º de março, numa quinta-feira, e vai até 30 de abril, numa segunda-feira. Então, já terá tempo suficiente, apesar dos dois meses achar que é curto, usando fim de semana, usando feriados de Páscoa, para realizar a sua declaração. Ela é uma declaração, vamos dizer assim, dentro do PGD, que é o Programa Gerador de Declaração, bem amigável. É um programa que ele proporciona ao contribuinte a, vamos dizer assim, evitar o erro. Ele alerta o contribuinte em relação, durante o preenchimento da sua declaração, se poderá ocorrer erro ou não. Ele vai informar, ele já pode dar um aviso, dizendo para ele que está indevido, ou no fim da sua declaração, ele pode fazer uma verificação se ela está bem preenchida. Se tiver qualquer senão nesse preenchimento, o sistema dará avisos. Avisos, ele não impede a remessa da declaração para os bancos da Receita, mas o erro impede. Aí ele não conseguirá fazer, por exemplo, esse envio da declaração para as bases da Receita. Este ano, nós temos cinco novidades. A Receita, anualmente, ela vem se aprimorando, vem se aperfeiçoando, vem se facilitando, usando, vamos dizer, meios que facilitem a entrega da declaração. Então, fazendo um histórico há 10, 15 anos atrás, quando entregávamos em formulário, quando, ao preenchimento desse formulário, a probabilidade de erro era bem intensa e o contribuinte, por erro, incidia muito no sistema de malha fina da Receita. Com o advento da informática, da Teído, a Receita utilizou essa ferramenta de uma forma de criar a declaração por meio de computador. E a gente pode enaltecer que a Receita é uma das primeiras no mundo a oferecer essa facilidade ao contribuinte e ele, usando o PGD, vai ter essa oportunidade de fazer a sua declaração com tranquilidade e com segurança. Há cinco, vamos dizer assim, novidades para este ano. O primeiro, o contribuinte, e a partir de hoje ele começa a ter a oportunidade de declarar, mas já do dia 26 ele já tinha o PGD à mão, ele poderá, quando ele instalou o PGD no seu computador, depois eu vou falar que o senhor tem três ou poucos momentos que ele pode usar a ferramenta do computador ou um tablet ou smartphone, ele terá, ele baixou quando ele recupera a sua declaração, aquele contribuinte que teve declarações anteriores, ele faz a recuperação da sua declaração, aponta, a primeira novidade aponta na tela dele, oito, vamos dizer assim, fichas, que são as fichas mais utilizadas por ele. Então, de vez em naquele elevador à esquerda, já apresenta de imediato. Quais são elas? Algumas, exemplificando, a de identificação do contribuinte, e ali às vezes já começa um erro que ele pergunta se está morando no mesmo endereço, se ele tem algum dependente, por exemplo, o cônjuge, e às vezes a gente esquece de assinar lá ali, porque pensa que ele traz tudo da anterior. Não, ele deixa essas em branco, que é para o contribuinte preencher de acordo com a situação dele. Então, essas fichas da identificação do contribuinte, dos dependentes dele, dos pagamentos efetuados e dos bens dele, ele recupera da declaração do ano anterior. É um pré-preenchimento, é isso? Exatamente. E antes do senhor falar das cinco novidades, porque a gente gosta bastante de perguntar também, Ademir, queria que tu dissesse assim, esse preenchimento através do computador, faz com que mude, por exemplo, a quantidade de pessoas que caem na malha fina pela questão de preenchimento. Há um tempo atrás, essa era um dos principais motivos da malha fina, por exemplo? Sim, erros do preenchimento. Mas ainda existe agora o erro do preenchimento, não aquele que o sistema detecta. Por exemplo, vamos pegar dependente, que é R$ 2.229, vamos dizer assim, que ele pode bater pelo dependente. O que acontece? Ele não tem nem como colocar o valor. Olha a facilidade. Quando ele coloca um dependente, filho, o cônjuge, os pais, enfim, dentro daquelas regras permitidas para deduzir como dependente, o sistema já capta o valor. Ele colocou dois dependentes, já vai lá 4 mil e X de dependentes. Então, esse evita. Na época do formulário, porque é um parâmetro, por exemplo, ele colocava lá 5 mil, 6 mil, aí caia na malha, porque não é 5 mil, 6 mil, é 4 mil reais como dependentes. Só antes, a gente continuar, voltar um pouquinho para o básico, começar. Quem é obrigado a fazer a declaração? Isso. Quem está obrigado a entregar a declaração? Nós temos assim, rendimento tributável. Qual é o rendimento tributável? É o salário, o mais conhecido, o salário. O aluguel, qualquer rendimento que incida a tributação, que esteja acima de 28 mil, 559 reais e 70 centavos, mais precisamente, até nos 70 centavos, acima 71 centavos ou 28,560, ele está obrigado a entregar a declaração. Isso é um dos motivos. Ele recebeu 20 mil no ano, no ano, 28 mil, 559 ao ano. Ele recebeu 20 mil, está desobrigado a entregar a declaração? Não. Tem outros motivos que o obrigam a entrega da declaração. Vamos ao segundo motivo. Se ele tem rendimentos não tributáveis, isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, superior a 40 mil reais, ele está obrigado. Apesar dele ganhe 20 mil no ano, que no primeiro momento ele estaria desobrigado, ele recebeu acima de 40 mil rendimentos não tributáveis, isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, ele está obrigado. Jogou lá na Mega Sena, ganhou 45 mil, que ele é tributado exclusivamente na fonte, está obrigado a declarar. Se ele possui, ao cabo de 31 de dezembro de 2017, bens ou direitos acima de 300 mil reais, um apartamento, uma BMW, um carro, uma Ferrari, ele está obrigado a declarar. Ele ganhou 20 mil, ele tem 30 mil só de rendimentos isentos, mas ele tem um bem, um imóvel, acima de 300 mil e está obrigado a declarar. E aí, dentro do enfoque de valores, agora vamos levar para um lado assim, se ele passa na condição de residente no Brasil, a qualquer momento de 2017, ele é obrigado a declarar. Se ele teve um ganho de capital na venda de algum bem, ele é obrigado a declarar. Mas vamos ficar só para o nosso, que está nos assistindo, que às vezes carece de mais uma orientação detalhada, nos 28.559,70 em rendimentos tributáveis, dos 40 mil acima dos isentos não tributáveis ou exclusivamente, e os 300 mil de bens ou direitos. Esse está obrigado a declarar. E aí ele pode declarar, eu gosto de fazer um parâmetro, o pessoal ainda tem, porque a gente cria esses hábitos, né, do formulário completo ou o simplificado. Hoje ele não precisa se preocupar. Antigamente ele teria que fazer ao lado um cálculo para verificar, onde eu pago menos, qual é o melhor formulário para mim, qual é o melhor tipo de declaração, completo ou simplificado. Hoje o sistema já começa a mostrar para ele, ali na esquerda, abaixo do PGD, já começa a mostrar. À medida que ele for preenchendo a sua declaração, vai surgindo ali, demonstra para ele os dois tipos de, vamos dizer, de forma de declaração, completo ou simplificado. E já mostra para ele... Qual o mais adequado. Qual o imposto que ele vai pagar. Vai pagar menos. Ele vai pagar, no de completo, 500, no simplificado, 300. Eu acho que ninguém rasga dinheiro, ninguém importa fogo. Ele vai optar por aquele... Hoje, aí surge uma novidade nesse sentido. Hoje o sistema está dando uma informação chamada alíquota efetiva. Porque já existia, por dentro do site da Receita, quem tivesse essa curiosidade, se de fato eu pago 27,5%, 22,5%, 15% ou 7,5%. O que é que eu pago? Então a gente pensa que paga 27,5%. Ele já calcula e mostra para nós a alíquota efetiva. Nesse teu cálculo, por que que tu informaste ali? Eu recebi 50 mil no ano. Mas eu tenho dependentes, eu tenho previdência, eu tenho despesa médica, eu tenho instruções, que são as deduções. Tirando aquilo ali, ele vai mostrar que não é 27,5% sobre 50 mil. Então, esses 27,5% é sobre, vamos dizer, 25 mil. Então a tua alíquota efetiva não é 27,5%. é 15, é 14, é 12, é 11, é 9, é 7, é 13. Enfim, então isso é uma novidade de uma das cinco que eu falei, a novidade que apresenta o PGD. Uma outra novidade, está aí, foi bem, vamos dizer assim, divulgada, já vem sendo divulgada lá desde 2015, é a necessidade que eu colocar como dependente, eu tenho que informar o CPF. Então quando eu informo o cônjuge, esse já tem CPF, quase que obrigatório, o filho começou a exigir a partir dos 16 anos, em 2015. Depois no ano seguinte, acima de 14 anos. No ano seguinte, acima de 12 anos. E para esse ano, aí vem a novidade, zero ano. Só que, aí entra um parágrafo dentro do artigo que diz assim, para 2018, base 2017, acima de oito anos. Mas ano que vem já é exigência para todo mundo, né? Exatamente, o ano que vem, esse parágrafo que só fez uma, vamos dizer assim, uma exclusividade para 2018, não vai existir mais. Então a partir do ano que vem, 2019, base 2018, zero ano. Eu vou informar, o dependente ali, independente da idade, ele tem que informar o CPF. Filho nasceu, é dependente, vai ter que ter o CPF. E hoje já temos até nos cartórios, essa figura, a obrigatoriedade. Na certidão de nascimento, a inclusão. Mas hoje quem tem filho com 7, 5, 4, 13 anos, 2019, que ele estiver com 4, 5, 6, 7, qualquer idade, ele estará obrigado a declarar. Então, isso em relação às fichas. E faltou uma ainda, que é a questão do detalhamento dos bens, né? Eu achei bem interessante, eu vou ter que catar o valor, matrícula, a área, tudo para informar, né? Eu estava deixando isso por último, que é o mais complexo. Mas não é obrigado, né, Ademir? Porque às vezes também tem esse tempo de adaptação para as pessoas acharem essas informações, né? Nem sempre todo mundo está com isso organizado, né? Exatamente, Simone. No sentido que, quer dizer, então, respondendo a sua pergunta, é outra novidade. Nós temos lá, pega uma declaração lá, que ele tem um automóvel, certo? Um automóvel, Corolla, enfim, para não fazer propaganda aqui. Um automóvel, ano de 2015. Então, ele só transforma isso, adquirido, portanto, não dava uma informação, da, vamos dizer, da clareza daquele automóvel, daquele veículo. Então, para esse ano, é opcional ainda, a informar o Renavan do veículo. Só vou ter que pegar o meu certificado de propriedade, ir lá, pegar aquele número grande e vou informar. O meu imóvel, o meu apartamento, a minha casa, enfim, que eu tenho lá, vai ter que informar a área, eu vou ter que informar o registro no cartório, o registro do IPTU, a área construída, a data que estão. Então, são locais que, quando eu abro, mostra, o endereço também vai estar ali escrito direitinho. E eu vou ter que ir lá nas minhas gavetas, lá pegar a escritura do imóvel para pegar essas informações. Tendo em vista que isso é novidade e é um pouquinho complexo, vamos dizer assim, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, a receita, dentro da sua, vamos dizer assim, sabedoria, diz, ah, esse ano é opcional. Agora, o ano que vem, 2019, será obrigatório. Então, o que a gente orienta, sugere ao contribuinte? Que ele, já nesse ano, tendo oportunidade, não precisa nem preencher tudo, né? Mas aqueles detalhes mais difíceis que tem, eu tenho que descobrir lá na escritura, qual é a área do meu imóvel? Qual é o número do registro que ele está no cartório? Qual é o número dele? Que ele faça esse ano. Ele tendo, ou inclusive, se no pré-preenchimento, que tem as declarações, ele pode fazer uma pré-preenchida e já começa a fazer para 2019. Por que esse detalhamento maior? A receita, ela usa muito, e cada ano que vem, cada ano que passa, ela usa muitas informações externas para fins de cruzamento. E quanto mais detalhado tiver essas informações fornecidas para nós na receita, o cruzamento, ele tem mais consistência, ele apresenta mais a realidade. Eu dou um exemplo lá de anos atrás, nós estávamos trabalhando numa fiscalização e num cruzamento nosso apresentou lá uma informação que ele tinha terras no Amazonas. Ele ficava, mas como é que vocês sabem? Nós tínhamos um formulário que fazia essa informação e a receita cruzava. Nós temos informações dos Estados Unidos, então a gente troca informações. Como é que vocês sabem que eu tenho um apartamento em Miami? Informações que a gente cruza. Então, essas informações, esse detalhamento, facilitam para nós o cruzamento de informações. E observem, claro que tem outros detalhes no meio, assim, interesses, como se diz, de buscar a regularização. Vamos pegar um imóvel lá na praia. Será que ele está registrado? Será que ele já apareceu para nós num cruzamento com dados dos cartórios, da prefeitura? Por que ele não está informando aquele imóvel na praia? Então, para nós, temos interesse nesse aspecto. Tanto que ele vai informar do IPTU, como do próprio cartório. Você entende? E nós temos interesse do imóvel que você tem na praia, pode ser em qualquer lugar, é de, primeiro, regularização previdenciária. Porque, normalmente, na praia, você vai construir um imóvel. Claro que tem o prédio lá, mas vai construir um imóvel. Aquele imóvel está regularizado, perante a previdência? Aquele imóvel, qual é o valor daquele imóvel? Um milhão, dois milhões, três milhões? Está dentro da tua, dos teus recursos, dos teus rendimentos declarados para nós? Então, esse é o interesse da Receita em obter essas informações. E cada ano que passa, se os senhores puderem observar, nós vamos buscando informações que nos facilita e nos dê, assim, consistência no nosso trabalho. Os cruzamentos e acontece. Isso já aconteceu fortemente com a questão dos CPFs dos profissionais que a gente contrata e que daqui a pouco tu pode estar preenchendo e optar pela simplificada, mas tu está se fornecendo para a Receita Federal aquelas informações. Só fazendo um parênteses, na outra semana eu estava fazendo uma matéria sobre o voto biométrico e nós estávamos conversando lá, porque também está se fazendo uma informatização para todo o país, a partir das digitais, para o voto, que também servirão para a identificação. E aí, lá, o Robeto, do TRE, citou a Receita Federal. Ele disse assim, a Receita Federal já começou esse movimento nacional, que toda essa, gradativamente, tu ampliando as questões de informação, trabalham para uma fiscalização conjunta, né, de vários setores, que isso está acontecendo aos poucos nacionalmente. Exatamente. E usando a tecnologia, né, a informática, hoje tu tem uma gama de informações que está no ar, vamos dizer assim, que tu possa captar. E o que significa isso? Vão, assim, as garras do Leon? Não. É a justiça fiscal. A Receita, ela busca cada vez mais, dentro da capacidade contributiva, como a gente chama, tributar aquela pessoa. O tributo, se a gente for falar aqui na filosofia do tributo, ele é uma necessidade urgente para dentro dos entes federativos, tanto o município, o Estado e o país. Então, nós temos muito, assim, a resistência ao tributo, tanto que ele chama imposto, né? Ele não é... Como é o nome? Imposto. Imposto, imposição. Porque se deixar na pessoa, na vontade dela, dificilmente ele terá aquele entendimento que há uma necessidade na contribuição através do imposto. Aliás, é bom deixar, também esclarecer, né, superintendente, que a tributação, como o senhor falou, ela é importante para a sociedade. Mas nós vivemos num país de tributação, com um sistema tributário muito injusto. Agora, isso também não é culpa da Receita Federal. A Receita, ela cumpre o que determina a legislação em relação à tributação do cidadão. Poderia ser uma tributação diferente, poderia ser uma tributação progressiva, né? Enfim, o que não acontece. Agora, isso não é culpa da Receita Federal. Com certeza. A Receita é uma instituição do Executivo que cumpre a legislação estabelecida pelo legislador. Então, claro que nós temos uma participação no sentido de orientação, primeiro, da Justiça Fiscal. Está até na nossa missão lá da Receita estabelecer a Justiça Fiscal, de cobrar de quem tem a capacidade contributiva e de participar da legislação em relação, vamos dizer assim, da simplificação da legislação. Então, o que a gente ouve? Ou lê nos jornais hoje? Nós estamos vendo agora, inclusive, entre a reforma da Previdência, já pulou, está pulando na frente, a reforma tributária. E pelo que eu leio, que a gente tem acompanhando e pelo que tem nas nossas informações, dentro dos nossos informativos, entre o PIS e o COFINS, que são contribuições muito fortes de tributação, que significa muito para o governo federal, é um recurso da Seguridade Social, ela tem uma complexidade violenta, essa legislação. Ela é muito, muito, muito complexa. Assim, é uma colcha de retalhos que a gente, às vezes, nós lá dentro temos, às vezes, a dificuldade de interpretar a situação. E, às vezes, o que acontece? E isso é importante dizer. Às vezes, reclamo da receita, e ela tem também as suas culpas, não é infalível, mas se eu mando um projeto de lei que diga que eu quero tributar 35%, aumentando a tabela progressiva lá, chega lá no Congresso, não é aceita. Às vezes, pode ser até que ele diminua dos 27,5%, bota para 25%. Então, ela não tem uma força suficiente de querer modificar e trazer dentro da... Porque a nossa tabela, apesar que se diz que a carga tributária é alta, que ela é muito grande, a nossa tabela, em relação a outros países, o 27,5%, que é o último, ela teria espaço para aumentar um pouquinho mais, para pegar no sentido de tributar aquele que tem uma capacidade tributiva maior. Pois é, a gente entra um pouco na questão da tributação das grandes fortunas. Como hoje o imposto de renda funciona para quem é muito rico ou para quem tem alguma fonte de lucros e dividendos atualmente? É, aí tu toca num assunto que é uma briga constante nossa dentro da receita, mas uma briga no sentido de informações, certo? Aquilo que eu falei há bem a pouquinho, quem decide é o Congresso. Então, se a gente pegar o... Eu não sei, teve um filósofo agora fazendo aqui fronteiras do pensamento, um filósofo e economista, não estou me lembrando o nome dele, eu assisti, ele fala muito nisso, e quando ele dizia assim, é dos raros países, é o Brasil mais dois, ele citou mais dois, daqueles países, tipo da África, ou enfim, que não tem representantes, que não tributa a distribuição de lucros. Então, é uma situação que nós temos que enfrentar. Esse tipo de... Eu não vou entrar em detalhe quanto sei, porque ela foi tributada anos anteriores, antes de 96. Olha o período que eu estou dizendo. Entre 94, 95 e 94, ela era tributada. É uma alíquota de 15%. E eu brinco, às vezes, não quer nem os 15%, mas que tributa 5, 2, 3. Vamos ver uma tributação nesse segmento. Porque também é complexo, e a gente tem que discutir, é o seguinte, o Ademir aqui, olha só a parte tributária de querer arrecadar para colocar o país com as suas necessidades. Mas a gente passa assim, economicamente falando, politicamente falando, vamos dizer assim, competitivamente falando, o que o americano está fazendo agora o Trump lá? Diminuiu o tributo da pessoa jurídica. Isso é um abalo para nós. Porque, o que acontece? Eu vou tributar lá, não vou tributar mais aqui. E isso é notório, isso não adianta a gente querer ficar aqui, como se diz, queimando, fazendo cara feia, qualquer coisa, mas a realidade é essa. O pessoal, tanto física como jurídica, eles procuram a menor tributação. Então, isso é engenharia, vamos chamar assim de tributação. Por que tem os paraísos fiscais? Por que tem os países que tributam menos? Então, a gente vê, sem citar nome, eu não gosto de citar nome, que às vezes até bem contra a rede, mas tem pessoas que têm a capacidade de computação muito grande, brasileiro, que pela função que ele existe, que ele exerce, ele vai tributar lá em São Marino, vai tributar em Mônaco, mas ele vai se domiciliar lá. Por que lá? A tributação é menor. E o cara ganha milhões. Entende? E eu sou um daqueles críticos, que eu disse, se é brasileiro mesmo, ele pegando aquela cidadania lá, se ele quiser manter a cidadania brasileira, ele vai ter que largar o pila para cá. Ele vai ter que mandar o dinheiro para cá. Senão, corta a cidadania dele, não é mais brasileiro. Porque é brasileiro só no, só dizer que eu sou brasileiro, isso, levanta a bandeira lá, tem que contribuir, tem que chegar... Então, é isso que eu te digo. Os grandes contribuintes, contribuem muito, puxa, se não tem contribuído, porque a tributação não se fala só em imposto de renda. E a principal, e a melhor tributação é o imposto de renda. Porque é aquilo que, depois de tudo que tu ganhaste, tudo que tu deduziste, que te sobrou, aplica. Então, quanto mais te sobra, que é sinal que tu... Eu brinco com o pessoal, eu jamais quero ser isento. Eu quero ser tributado em um milhão, cem milhões, enfim, que é sinal que eu recebi, né? Claro. Entende? Se eu for isento, eu estou dentro do meu salário. É vantajoso com aquele dinheiro da restituição, mesmo que você tenha direito a pegar no primeiro lote e deixar para depois? Lívia, eu vou... Desculpa te interromper, a gente tem que fazer um intervalo, depois a gente retoma a tua pergunta. Tranquilo. Frente a frente, faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o Auditor Fiscal Ademir Gomes de Oliveira, Superintendente Adjunto da Receita Federal do Rio Grande do Sul. Também participam as jornalistas Lívia Araújo e Simone Feltz. E a Lívia vai retomar a pergunta do final do primeiro bloco, né, Lívia? Nem percebi que o bloco estava acabando, já larguei a pergunta. O senhor estava dizendo que não quer deixar de pagar o imposto, né, de contribuir bastante, né. Nesse sentido, no caso da restituição, né, que a gente tem a recuperar ali depois, é vantajoso deixar esse dinheiro de alguma maneira aplicado? Porque ele é corrigido, né. O dinheiro que vai ser restituído posteriormente, ele fica sendo corrigido aí por um índice, né. Como é que funciona esse caso? A pergunta dela é capriciosa, porque daí a pessoa vai pensar, ou eu entrego logo e vou logo receber, ou eu deixo para o final para receber lá nos meses do fim? Agora é a dica do especialista. Não, Lívia, tu tem razão no sentido, né. Tudo vai depender da nossa necessidade. Se eu não tenho necessidade daquele recurso, porque ele serve como se fosse uma aplicação financeira, melhor da existência, melhor que a poupança, tranquilo. Porque ele dá a Selic. Selic, exato. A Selic é a taxa de, vamos dizer assim, de quase, vamos chamar de inflação do governo. E a Selic hoje, ela está maior do que a da poupança. Teve melhor. Agora, esse ano, eu creio que vai empatar. Está em 6%, 6%. É, 6,75, 6,5, 6,75. Então, em tese, quanto mais tempo levar, é uma aplicação. Melhor, porque não tem imposto na fonte. Teve épocas que foi bem melhor, né. Eu sempre, eu torcia para mim, a minha não vinha quanto antes, mas não dá, mas na agenda. Quanto menos espera, vinha o comunicado da tua restituição. Eu queria estar lá no fim. Mas, eu acho que, a gente não pode se preocupar com isso aí. Preocupar que a nossa declaração esteja correta e que ela venha. Hoje ainda saiu um ato declaratório executivo do nosso secretário informando as datas que virão a restrição. São em 7 meses, a partir de 15 de junho. Então, é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A última, sei lá, pela data de 15 ou 16, depende do dia da semana que cai, de dezembro é a última, vamos dizer assim, data da restituição. Eu sempre torço quando vem, porque uma coisa que eu estou perguntando e aproveitando, antes eu gostaria de falar a última novidade. Aí eu falo a última novidade, aí nós vamos para outras informações. A última novidade é que o sistema, o programa, está emitindo todos os DARFs. Então, quem tem imposto a pagar, antigamente tinha que fazer lá um cálculo e fazer o seu DARF por causa da atualização. Porque quando ele paga em parcelas, ele vai pagar as mesmas parcelas dos anos anteriores, é oito parcelas, a mínima de 50 reais. Quando ele paga essa parcela, vamos dizer, deu 800 reais, oito parcelas de 100 reais. Na primeira, que é 30 de abril, que ele tem que pagar a primeira, a segunda, que é o último dia útil de maio, ele já paga 100 mais a Selic. Entende? Vai em junho, 100 mais a Selic, que vem desde abril. Então, ela é corrigida. Então, ele tinha que ir lá emitir um DARF, fazer um cálculo, apesar que ele tinha, tinha um sistema de cálculo, para calcular o valor de 100 mais 2, 3 reais de Selic. Se ele pagar com atraso, o sistema também emite o DARF, já com o valor atualizado, o 100 atualizado, os juros de mora e a multa pelo atraso do pagamento. Lívia, a dica vale o contrário também. Para quem paga, vale a pena pagar tudo e não parcelar, porque está aí a correção da Selic, é a mesma coisa. Exatamente. E como o senhor está falando em pagar imposto, eu só acho que uma coisa que é sempre importante a gente falar é que quem tem imposto devido pode escolher o destino do seu imposto, que são esses projetos das crianças, mas também culturais e demais, que são aprovados, que pode ter renúncia fiscal do imposto de renda. Isso. A legislação, essa legislação da criança é de 90. Se não me falha a memória, a lei 8069, de 90. Então, ela permite, é o Estatuto da Criança do Adolescente. É uma lei que tem 300 lá artigos. E no artigo, se não me falem mais, 297, ele fala exclusivamente na parte tributária, destinação do imposto que a gente poderá fazer. Criança, adolescente, idosos, cultural, esportivo, tem um negócio de combate ao câncer. Então, tem umas 5, 6 destinações que a gente pode efetuar do seu tributo. Eu vou falar mais especificamente, aqui dentro da tua pergunta, da criança e adolescente. Poderia ter até 28 de dezembro, quando 29 foi no ar sexta-feira, os bancos fecharam. Então, quem destinou até dia 28, aproveita para essa declaração. E quem não o fez, e é um posicionamento muito forte que eu chamo a atenção, poderá fazê-lo até a entrega da declaração. Então, a partir de hoje, dia 1º, até 30 de abril, quem está fazendo, concluiu a sua declaração, um detalhe, ela tem que ser, como sendo o formulário completo, a completa, não na simplificada. A simplificada não permite isso. Completada. Ele teve imposto devido, imposto devido, não é apagar nem a retirar, imposto devido. Se ele teve esse imposto devido, ele pode destinar ainda 3% desse valor. Inclusive, o programa tem lá uma informação, um campo que ele pega, destinações, certo, direto da declaração. Eu abrindo aquele sistema, ele abre para mim a ficha que diz assim, é a fim de Brasil, eu posso destinar Brasil, vai para um fundo, lá de Brasília. Eu posso destinar para o Estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Estado que eu quiser. Eu coloco lá Estado, Rio Grande do Sul, vai para um fundo do Estado. E posso destinar diretamente ao município. Então, coloco lá município. Aí abre o elenco de municípios. Infelizmente, eu não pude apurar para cá, mas não deve ser os 497, não sei. A última vez que eu vi, tinha 300 e pouco, que estão aptos, se fizeram a sua, deve ser um processo que cria esse fundo dentro da sua prefeitura, que está apto a receber. Então, eu abro lá, vejo lá, começa, deve ser desde Agudo, Anta, em ordem alfabética, eu escolho o município e o sistema já me dá lá no cantinho, esse na direita, na esquerda, o quanto eu posso destinar. Então, eu coloco lá para o município tal, 100 reais. Lá ele está dizendo, tu pode destinar 400, ele já baixa para 300. Outro lá, eu coloquei, coloquei 200, ele já baixa, só tem mais 100. Se eu colocar um 200, pão, dá aquela regra, não, não pode mais. Colocou a mais. Então, tu vai lá e corrige, e coloca lá. E eu estou falando assim, números redondos, mas não é, tem centavos, tem, porque faz o cálculo, te dá ele até em valores quebrados. Eu, pegando o meu exemplo, eu destino assim até, 4, 5 reais que eu deixo quebradinho, que também tu tem receio, porque antes, na lá, tu também sou contribuinte, pode ser que dê uma arranhada lá no sistema, e eu coloquei a mais, e eu caio na malha, eu fico preocupado, não quero cair na malha. Então, essa destinação, ele é muito importante. Eu, assim, eu digo, vou fazer uma informação aqui para os senhores, nós temos a capacidade, eu tirei agora há pouco, eu tenho lá de 2010 a 2016, nós temos dentro do Rio Grande do Sul, o potencial, vamos chamar assim, de destinar, que nós estamos destinando, eu só estou deixando o meu tributo, de vez eu pagar aqui, e ir para Brasília, eu pago aqui e fica aqui, fica aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho a possibilidade, geral, 373 milhões de reais, a minha capacidade de destinar, dentro do Rio Grande do Sul, em relação ao 2016. 2017, eu não tenho essa informação ainda, muito cedo. Eu destino, vou arredondar ainda, 23 milhões. Então, eu deixo de destinar para dentro do nosso Estado, 350 milhões para o Fundo da Criança Adolescente. Só estou pegando esse detalhe. Então, às vezes, vai nos visitar, alguém, algum prefeito, alguém do município, uma das perguntas que eu faço para ele, assim, os senhores têm, dentro da prefeitura, um projeto, enfim, para o Fundo da Criança Adolescente? Tem alguns que ficam pensando, pensando, porque muda a prefeitura, porque, às vezes, ele não está nem sabendo se existe, ele não existe. Porque não adianta nós virmos reclamar, a preocupação minha, observe, senhor, é nós estarmos reclamando que falta recurso, falta recurso, falta recurso, e eu tenho 350 milhões, aqui, aqui, está aqui, olha, é só pegar daqui e colocar aqui. Porque, e observa, quando tu falasse aqui a aplicação, ele é uma aplicação melhor, porque quando eu pegar, como é que ocorre a situação? Eu tenho o imposto devido, de 50 mil, eu posso destinar 3%, quanto? Matematicamente, 1.500 reais, certo? Se eu no final aqui, eu tenho uma restituição de 100, eu vou ter uma restituição de 1.600. Eu peguei esse 1.500 aqui, lá na declaração, 30 de abril, claro, eu vou fazer um antes, 29 de abril, vai emitir o DARF, eu vou lá no banco e pago, certo? Os 1.500. Vou receber ele lá em julho, agosto, setembro, corrigido pela Selic. Se eu pegar aqueles 1.500 e colocar numa poupança, eu perco dinheiro em relação à Selic. Então, não tem motivo, ainda estava discutindo esses dias com um colega, pode ser que seja o endividamento do pessoal. Eu acho que é desinformação, as pessoas não têm essa... Tem essa noção. Mas, Simônia, há muita divulgação. Isso, há 10, 15 anos, teve, eu também sinto, nós somos muito assim, aconteceu uma vez uma coisa, tu fica o resto da tua vida marcando. Ah, uma vez eu tomei aquele remédio, me fez mal. Mas não foi um remédio, foi outra coisa. Tu ficou com o estigma daquele remédio. Estou citando um exemplo. É a mesma coisa com essa destinação. Por quê? Há 10 anos, eu sei por mim que eu faço, teve uma... As prefeituras não informavam direito. E o que aconteceu? Contribuir de cair em malha. Então, ele ficou com uma, sabe, um delírio tremor, uma preocupação, não posso, não vou contribuir, não vou destinar, porque eu posso cair em malha. Esse, sim, nós temos que divulgar bastante. Pode ir tranquilos, mas não tem um... Está tão azeitado, está tão justo o sistema que é... Eu desconheço. Eu faço isso há 10 anos. E eu já, lá naquele início, eu caí em malha também. Destinei, lá a prefeitura não informou, eu caí em malha. Mas eu tinha os comprovantes. E ali, claro, nós ali dentro, fica mais fácil de mostrar lá que estão aqui os comprovantes. O contribuinte ficou preocupado por ele cair em malha. E depois, vamos dizer uma realidade, né? Ele cai em malha aqui, naquela época, hoje não é mais assim, pelo criança e adolescente, aí ia ser olhado se aquelas deduções dele estavam corretas. Então, pô, aí estão sendo fiscalizados. Então, é isso que é um estigma, vamos chamar assim, dentro do contribuinte em relação à destinação. Mas, se nós pudermos divulgar, e tem divulgação, no IPTU está ali divulgado, nos ônibus eu vejo que está divulgado. A primeira dama do Estado, a senhora Maria Helena Sartori, ela tem até um folheto divulgando como é que se faz, como é que não se faz. As entidades sabem disso. aí eu fico preocupado. E eu mesmo, cansei, dez anos aí, a oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso. Então, em qualquer evento que eu vou, me dá dois minutos, que eu diga assim, não se descuide da destinação para o fundo da criança. Porque é um valor que está ali, está aqui no canto, eu pegar daqui, colocar aqui, eu gasto cinco minutos, e quantas, para a benesse, eu trago para o Estado, ou para o município, ou que sabe para o Brasil. Eu tive um ano que eu mandei para o município de Sergipe, que eu fiz uma viagem, estive lá, porque eu vi aquele município pobre, fui lá, estava ele lá, decinei. Uma última pergunta em relação ao imposto de renda, antes da gente entrar em outros assuntos até. Tem a questão da tabela, do IR. Tem mais gente pagando imposto por conta dessa não correção, que já vem de 2015, ela está desatualizada desde 2015. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. A tabela, ela, tempos anteriores, ela tinha uma, vamos dizer assim, ela era atualizada, corrigida, por exemplo, pela inflação. E conforme o tempo que não vinha sendo corrigida na inflação, ela tinha uma correção mais avantajada. Isso dá um aumento de salário para nós, a tabela corrigindo, eu tenho menos imposto de renda na fonte, eu tenho indiretamente um aumento salarial. Tudo bem. Só que a receita, não vou dizer que ela briga, mas ela aponta, certo, a falta de correção da tabela. Política de governo, o governo precisa arrecadar, ele vai arrecadar. O que é o último aumento de tributos que houve? Aumentou o PIS e a COFIN sobre o combustível. Nós estamos pagando aqui 4,39, 4,29, aí esses dias estavam propagando, ah, o litro custa 1,60, 1,57. O restante, no próprio Estado hoje, o governo foi obrigado a aumentar o ICMS, que era de 25% para 30% do combustível, da energia, da telefonia. Isso é necessidade do governo. Então, eu imagino essa não correção, é uma posição minha, a minha posição minha, de que ele não corrige, porque vai faltar recurso. Se eu corrigir a tabela aqui, eu vou perder quanto? 30 bilhões? 40 bilhões? X bilhões? Onde é que eu vou buscar esse recurso? Vou ter que aumentar, enfim. Até no intervalo, na conversa, nós falamos em tributação das grandes fortunas, se falasse. Existe uma previsão, mas ela é uma realização tão complexa, no sentido, assim, de se tentar fazer, nós já fizemos estudos, e que depois, no final do frigir, no frigir, vai te dar uma arrecadação de quanto? Então, uma preocupação nossa também, é um desgaste, vai ter desgaste, quando tu aumenta o imposto, tu tem desgaste, com qualquer classe social, tu tem um desgaste. Então, aí vale o custo-benefício, tu desgastar por X. Qual é a outra reclamação que faz, aí, principalmente, a, vamos dizer, a fazenda estadual? Nós temos IPVA sobre embarcações, sobre aviões? Então, o nosso IPVA, nós estamos pagando, ali, 2, 3 mil, X, pelo teu carro. Aí, o cara está com um iate, lá, de 3, 4 milhões, ele paga o tipo, vou chamar o tipo do IPVA, paga. Mas isso, eu fico imaginando, da mesma forma, como fala das grandes fortunas. Será que eu vou lá tentar cobrar o IPVA? Custo-benefício, eu vou ter que gastar mais uma estrutura aqui, para arrecadar. Quando eu boto aqui, pô, só deu mais 10 milhões. Tudo bem, 10 milhões é dinheiro, vamos dizer. Mas isso aqui, eu vou ter que... O desgaste é menor, então, com quem deveria estar isento e não estar por causa da tabela? O que, vamos dizer assim, usar um termo forte, o grito da sociedade, da tributação, não está ainda, vamos dizer assim, suficiente para que o governo se tome uma posição. E está na posição confortável, porque já está posto, então, você não precisa modificar nada, né? Seria o contrário, modificar para melhorar, para outras pessoas não pagarem. É isso que a Simone fala, é interessante, o governo tem muito medo disso. O que nós estamos vendo aí da desoneração da folha? Aí chega aqui, tu diz, ah, vamos desonerar, eram três, era construção civil, jornalismo lá, comunicação, tem outra, não me lembro. Então, estudo da gente, não, isso aqui dá para desonerar, usa muito mão de obra, tá, não, três. O que é desonerar a folha de pagamento? Tu não vai pagar sobre a folha de pagamento, vai pagar sobre a receita, um 2%, um e-mail, tem umas alíquotas ali, tipo o PIS e COFIS. Aí quando vai para o Congresso, vai lá, e o pessoal, eu não estou aqui criticando, eu estou dizendo como é que funciona. Quem é bem articulado, tem representantes, e vamos citar um que é bem articulado, a OAB, aí ele vai no Congresso, não, não, eu quero também, xiii, estou dando a OAB, que é um dos articulados, eu quero também que é para o meu, a indústria do café, a indústria do leite, a indústria do pão, eu também quero desoneração. E o governo foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, aceitava todas as reivindicações, tá, tá, agora quando ele quis onerar, disse, não dá mais, tem que fazer a reforma da Previdência, está faltando dinheiro, quer que eu não, vamos começar a onerar. Onerar no sentido de voltar ao que era antes, não é mais, não é criar imposto, voltar ao que era antes, ele está conseguindo? Não consegue, até agora não conseguiu, está sendo estudado, a gente está acompanhando a imprensa, ela está em três, está lá no Congresso, eram três, já tem dez, e eu não sei se vai chegar, daqui a pouco a quinze ou vinte. Então é essa, é a situação que nós vivemos, em relação a tributo, tributo é, de fato, ele é muito complexo, tentar, criar nem se fala, o que a PUC aí estava falando, tributo sobre a segurança, certo? Alguém falou lá, quando criou-se esse novo ministério, vamos criar um tributo, porque é para, olha o que se gasta, que se movimenta, porque a sociedade foi, de uma forma, atuando nessa segurança, de certa forma, que está faltando recurso, para a segurança, está faltando recurso, o que a gente tem que fazer? Vamos na sociedade, buscar mais recurso, aquele exemplo que eu dei, no condomínio, está faltando, tem que fazer, consertar a piscina, tem que consertar isso, tem que consertar, vamos a quem? Nos condôminos, pô, mas aumentou aqui o condomínio, passou de 1.500 para 2.000. Mas aí vem uma crítica, que também é constante, que é a questão da sonegação, porque ok, se divide a conta, entre os condôminos, mas a gente sabe, que alguns condôminos, burlam o sistema, para não pagar o seu condomínio, então cabe a Receita Federal, essa fiscalização, e a gente sabe, por exemplo, vamos lá, tem questão de fronteira, tem muitas questões envolvidas, como é que vocês estão trabalhando, com cada vez menos gente, e buscando essa questão, que é vital, para pagar o condomínio no final? A Simone, esse posicionamento da Simone, é muito importante, de fato, todos os órgãos públicos, não vou chamar só para a Receita, tem problema de recurso, de pessoal, e às vezes até financeiro, vai lá no orçamento, eu não gostaria de necessitar aqui, mas a gente já é cortado, quase que anualmente, já é cortado em milhões, dentro do nosso orçamento, e diuturnamente, ainda ontem, saiu três aposentadorias, de auditores, fora de analistas, e o governo não recompõe, não é como a iniciativa privada, que eu vou ali no jornal, boto a propriedade, necessitando, aparece aqui, em dois meses, no máximo, está recomposta a equipe, lá não, mas esperam um concurso, o último que estão nos abanando, faz dois, três anos que nós não temos, é para 2019, previsão, então, mas eu sempre brinco com o pessoal, não adianta, vamos ter que trabalhar com o que temos, e a gente procura, se for explorar muito a tecnologia, certo? Dentro da tecnologia, nos aliviar essa deficiência de recursos humanos, e nós temos, mal ou bem, eu me cuido muito, a receita é excelente, não, dentro da nossa capacidade, o nosso trabalho é de eficiência, eficácia e assertividade, e nós temos uma prioridade boa, estou para ouvir, saiu no jornal, nosso subsecretário de fiscalização, 2017, nós fiscalizamos, fiscalização, lançamento de tributo, 200, vamos arredondar, 205 bilhões de reais, o trabalho nosso, então, nós fizemos a nossa parte, agora, é suficiente? Nunca será suficiente, nunca será suficiente, então, existe, a corrupção vai existir sempre, a sonegação vai existir sempre, o contrabando vai existir sempre, nós estamos diuturnamente, com equipes nossas, fronteira, fora da fronteira, em locais, que a gente, estratégico nosso, aprendendo, e o que é assim, dar uma tristeza na gente? Aprendendo drogas, que quando é material, eletrônico, vamos lá, é errado, tudo bem, poxa, mas quando tu começa a aprender, foi lá em Chuí, foi lá em Jaguarão, sistematicamente, nós estamos aprendendo drogas, cocaína, maconha, isso dá uma tristeza na gente, tu imagina, a gente fica dentro da nossa dificuldade de pessoal, nós estamos ainda fazendo esse tipo de serviço, o que deve estar acontecendo, em relação ao todo, e não é só a receita, eu volto a dizer, a Polícia Federal tem seus problemas, a Polícia Rodoviária Federal tem seus problemas, enfim, nós vamos aqui no Estado, a Secretaria da Fazenda tem seu problema, todo o serviço público, ele tem essa eficiência em recursos, de humanos, e recursos financeiros, mas não é desculpa, lá a gente não aceita entre nós, desculpa, ah, não tem esse recurso, vamos utilizar, a gente brinca, dentro da crise, corta o S, crie, vamos ter a nossa capacidade de criatividade, e realizar o meu trabalho, com menos gente, produzir mais, e a gente tem conseguido isso, eu dou um exemplo, agora nós estamos incentivando, muito, reuniões de conformidade, o que é reunião de conformidade? Então a gente só manda, carta para o contribuinte, cobrando, aqui as que estão em atraso, atraso, manda um contato telefônico, então hoje nós, hoje que eu digo, desde 2016 para cá, nós temos uma ferramenta chamada, reunião de conformidade tributária, o que significa isso? Traz o contribuinte, vamos ver, qual é a tua situação? Eu vou mostrar para ti, que tu está A, B, C, D, isso causa um impacto no contribuinte, e ele diz, pô, a receita sabe da minha vida, e de fato a gente sabe da vida dele, o que está acontecendo contigo? Então isso deu um incremento na arrecadação muito forte, claro, eu volto a dizer, não é só isso, tem várias variáveis, nós tivemos agora o REFIS, os senhores devem ter acompanhado, o PERT, o PRT, e o PRT, o outro das prefeituras, e o último que foi prorrogado, que era 28 de fevereiro, ontem, o prazo, que é da, no Fundo Rural, nós temos um REFIS dele, que foi prorrogado agora até abril, a receita não é favorável a isso, não é favorável ao REFIS, porque aqui a gente ficaria num tema muito complexo, muito, assim, extenso, mas a receita, mas acontece, o governo estabeleceu, então, às vezes dá um aumento de arrecadação ilusório, então a nossa arrecadação agora é de janeiro, porque o PERT, o maior incremento que dava 90% da multa, ou dos juros, 70% de redução, era pagamento à vista em janeiro, então, olha como foi a arrecadação de janeiro, quase 160 bilhões, nós arrecadamos agora em janeiro, é dinheiro, volto a dizer para americano, mas tem esse problema, a gente tem que se cuidar, não se exibir, vamos dizer assim, depois também, não, vamos ver o que ocorreu ali, porque às vezes o seu desempenho, ele é meio uma avidória de pirro, como é que se diz lá, estou vendo o senhor aqui, mas não é o ideal, não é o ideal. Superintendente, pronto, temos dois minutinhos de programa, eu queria que o senhor fizesse um último serviço para o nosso telespectador, multas para quem não declarar corretamente, e onde acessar os programas para declaração? Isso, o acesso receita.fazenda.gov.br, abre a página da receita, de imediato, está ali o IRPF 2018, a Sarda, PGD, é uma situação que eu não falei aqui também, desculpe, em relação, eu tenho a declaração mediante o PGD, do computador, e o meu imposto de renda, nos, como é que se diz, equipamentos móveis, que é o tablet, o aplicativo, e o smartphone. E tem também, tipo, lá dentro da receita, um computador a meu favor, eu não preciso baixar no meu computador, eu uso o computador da receita. Se eu não tenho o tablet, não tenho o smartphone, e o meu computador está cheio, enfim, não tem uma capacidade, eu posso usar o computador também, por esse, meu imposto de renda. Enquanto a falta de, ele tem esse acesso, baixou, mas não entregou a declaração. Multa, ele é 1% por mês de atraso, então, ele entregou em maio, tem 1% de atraso, entregou em junho, 2%, isso ele vai ter que pagar. Porém, se ele entregou daqui a 30 meses, ele pode atrasar, não agora, pode, ele deixou de pagar, deixou de declarar, mas está atrasado a 30 meses. Aí, por um motivo, vai ver se ele vai lá, tem que fazer a declaração dele, ele vai ter que usar esse para o LGD, aí a multa não é 30%, ela é limitada a 20% do valor do imposto de renda devido. E, se ele não tem imposto de renda devido, a multa mínima, mínima, é R$ 165,74. Superintendente, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu agradeço também as colegas de bancada, agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Tchau, Tchau,